Você passa por mim Como coisa que eu fosse ninguém Com certeza você já esqueceu Que em meus braços já chorou também Eu não ligo, porém, a seu modo Isso é próprio de quem é infeliz Quer mostrar que não sente saudade De um passado que foi tão feliz Se eu pudesse um dia dizer Tudo, tudo que houve entre nós Mas pra que destruir seu orgulho Se eu até já esqueci sua voz De uma coisa eu tenho certeza Foi o tempo quem me confirmou Os melhores momentos da vida Nos meus braços você desfrutou Se eu pudesse um dia dizer Tudo, tudo que houve entre nós Mas pra que destruir seu orgulho Se eu até já esqueci sua voz De uma coisa eu tenho certeza Foi o tempo quem me confirmou Os melhores momentos da vida Nos meus braços você desfrutou Eu me lembro